Junho nem terminou e já está marcando recordes. Não chove há mais de dois meses em boa parte do país. Enquanto isso, no sul, o sistema de baixa pressão continua levando água para a região. Uma frente fria também deixa o tempo instável em Santa Catarina e no Paraná. Na área clara do mapa, sol. A umidade relativa do ar está abaixo dos 30% nessa região, o que acende o sinal de alerta. É importante se hidratar. Em Belo Horizonte, o mês de junho de 2018 é o mais seco dos últimos 11 anos. Em alguns estados do Nordeste, pode chover a qualquer hora do dia, mas o calor predomina. Em Teresina, a máxima chega aos 33 graus. Cenário parecido no norte do país. Em Manaus, calor de 32 graus. Faz 34 no Rio de Janeiro. Em São Paulo, onde não chove há 70 dias, o tempo segue seco com máxima de 29 graus. Não...